Vai pra cima, covarde! 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 Vamos! Sou o senhor! Boa, Marinho! Benito! DJ Paulinho Boy! DJ Paulinho Boy! Bora tá com a gente, bicho em droga! Já tá aqui marcando presença, Solopite, Severo Aguarda aqui em Bragança, olha. Toda a gubitiva da GR em motos multiversas. O mecânico tá na área aqui, o homem que dá o grau na sua moto aí, né, meu irmão? É. DJ Paulinho, vá! DJ Paulinho, bora! E o negão da catapulta tá na área, meu irmão, sai da frente! Ele tá sem freio! Mira que o boquilho tem o som dos irmãos! Cadê bem, bora? Muitas emoções joram lá, né, meu irmão? Para tudo, 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 DJ Paulinho Boy. Perfeitos momentos quando juravas amor me guardei em fotos, mas hoje o tempo levou ainda ontem insisti em te ligar não sei por que não atender ninguém quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu, virou ilusão Alô, banda R15, vamos disparar o sucesso? Vamos sim, Dani Trio, vamos lá! Você me perdeu e agora chora Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi Já te esqueci, não quero mais você Vou encontrar um novo amor, estou cansada de sofrer Vamos lá, Maragall, senhor! DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy E um salve da sola mania lá dos irmãos, hein? Tem raiva de tomar um gelo aí essa criança Obrigado pela receibilidade, moleque me recebeu de braços abertos aqui logo cedo Claro, sou muito bem acolhido aqui na pera do Caeté, diga de massagem Obrigado a todos de bovão maravilhoso aqui Tivemos em várias apresentações aí Duas com Tupinambá Várias com Pop Saudade Incansáveis apresentações com o Mineirão também Somos muito bem recebidos aqui nessa área Valeu, gente, obrigado! Você me perdeu e agora chora Vai, vai, meu amor, chegou a... E a gente vai machucando na covardia Essa não covarde Essa marca é uma velha, gente, no Brasil A gente lembra que a gente machuca, né? Imagina o som Eu acordei pensando em te falar Alguma coisa que faça lembrar De tudo que vivemos por amar Das noites que fugimos sem pensar Agindo por impulso da paixão Seguindo a voz que vem do coração Deixando acontecer o nosso amor Mais puro e verdadeiro que uma... Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Pois me trocou por uma alguém Atração só... Bola, Pitch, me toca! Minha vida dediquei A esse amor que não... Ei, Tichê! Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me dei E o amor que eu estou... Estudou... DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy E aí? O meu coração ficou confuso Sem saber o que fazer Aí o negão da catapulta viaja, né? E detalhes disso, vamos gravando ao rio, hein? Mas aconteceu E eu estou apaixonada por você E foi tão nato DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy E aí? E aí? E aí? Ferraço do Xaveco! Mas você foi chegando E foi me conquistando E por você Eu largo tudo A alvaro tudo Teu beijo Te cantar Teu beijo Eu largo tudo Este coração E o que? Primeira vez que o amor Você entrega Que minha vida vai bem E você me entende Que sonho bom Dia no dia No dia Marei a vida inteira Que nem outro amor No meu coração Foi tão forte assim Me sinto apaixonado E dessa vez Se querem saber Verás Todo o carinho Que sinto por ti Já não sei O que o coração Quer dizer Meu coração Inocente Um coração Que tanto Te amou Tu sabes Que no mais profundo De minha alma Sinto teu amor Meu amor Em ti Não foi uma ilusão Me lembro Vejo Que vivi Porque me curaste Quando estava sofrendo Perdido Com o coração Partido Foi no Lava Naves Como um sonho Quero te pedir Que nunca me abandone Chama só Com muito carinho também O ganso Da família Sem limite Marcelo David Aí no time Liverpool Empresário Naldo Pescados Esse é força Aqui da região Sinto o teu carinho Amor no Lava Naves Sua moça Suziou Manda Escavedores Escavedores A verdadeira Fórmula Do meu time Vamos ver já Banda Banda MP7 Feita pra você Banda MP7 Feita pra você É o hino 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 Não consigo disfarçar Daqui a pouco Tem a vibe Dos irmãos Cadê bem bom? A voz dentro No patrimônio cultural Imaterial No Pará E tem várias vertentes No brega E uma das vertentes Só essa aqui Marcaram É o hino É o hino É o hino Tem mulher que é demais Né cara Fala aí Lembro quando eu te encontrei Meu Deus me apaixonei Por apiração Desejo sedução Não, 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 não Não sei dizer O que eu sinto por você Não Só sei falar E ela é demais DJ Paulinho Boy Pura loucura Já vi no mix Ação revista Alô DJ Alô DJ O show vai começar Vamos ajustar Ajustamos o show Você vai se apaixonar Ex Vamos ajustar DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Nik, Nik, Nik DJ Paulinho Boy Parabéns pelo Krol ez Ale Paulinho Boy A gente ajustava, a galera mandava ver Nação do Tecnópega, não queria nem saber Quando toca Tecnópega, a galera não quer parar É a onda do momento que chegou Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver Nação do Tecnópega, não queria nem saber Quando toca Tecnópega, a galera não quer parar Porra, eu sei que tu é fóssil A gente ajustava, a galera dançava Era tecno que rolava, ninguém sozinho ficava Enquanto a gente ajustava, DJ Paulinho Boy Era tecno que rolava, ninguém sozinho ficava E eu? Dança, 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 dança Paulinho Boy Dale Paulinho Boy Quem lembra, deixa aqui Agora que é a hora, né? Tchaca! Bora! Essa noite eu vou sair Vou dançar, me divertir Vou para um lugar que tenha muita curtição Toca é mojé de explosão, né? Vem de semana, vou zoar Ele gosta do chão! E se vou estar Dançando em breve, se você não vai querer voltar Essa casa vai te encantar As melhores bandas pra você dançar Atendimento sempre especial Bagulgi, bagulgi! Papi, desce, é que eu vou dançar Papi, desce E o Palmino Boy vai preparando o terreno Daqui a pouco, teus irmãos Cadê Bayboy? E a rima deles pra detor A gente vai testando ficha Pra, re, lê, pra E a rima deles pra... É pro Caboclo, que não volta mais Caldeirão do Alain, Panema, Sorteiro E tanta Jota, hein Carrochel, que lembra Caldeirão do Alain, Panema, Sorteiro DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Alô, Benço, cadê você? Prezado Benço aqui de Maragansa Um dos caras que eu tenho carinho, respeito e muito grande Desfecho a comentar, hein Breve Benço, Benço, vamos estar com toda a estrutura do Pop Saudade aqui em Pera Prana, no Carideira, aguarde E não E o Paul tá comigo na caixa de Nokia Hoje, aqui no terraço do chameco Um, dois, três, vai Vai, Pete Binoca Vamos abraçar com um carinho também o DJ Lampinheiro Moleque de sangue bom aí Ele, o empresário, o Pitoca aqui do lado direito Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau DJ Paulinho Boy E daqui a pouquinho teus irmãos, KDB e Boy Tocando a Satuagem, a gente Deixa comigo então Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar O fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Oliver de Cogorja tá na área Bora ali, velho Bora ali, velho Então Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então É Tati Pink Vamos lá, vamos lá Lembro que chorei por você Lembro que só me Pois já já é o perigoso na área Não vai embora Não vai embora Não vai embora Não vai se arrepender Não Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Eu te dei toda a minha vida Te amei só se fui DJ Paulinho Boy Essa não Covarde E aí Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Mais um Sucesso do imperador Ei minha autarquia Olha aí quem chegou O berço E toda a equipe só zebra Pense num cara É gente boa É ou não é do que? É sim Tem que ter um vizinho fofoqueiro Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Eu vou vender meu cargo E comprar uma casa nova No bar da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver O seu vizinho me falou E você como estar agora Não tá bem Tudo bem Eu entendo você Meu amor continua Eu vou vender meu cargo E comprar uma casa nova Nosso parceiro Nosso parceiro neném da galeria Você acabou O Evaldo Fã Da AC Mobs Tá aqui com a gente também É o neném da geleira Pode fazer ciúmes Aí neném Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Cidelson Silva Também o Rian Silva Tá com a gente Obrigado O Max Companhia Toda a galera aqui Com aquele abraço Do imperador Ele mesmo que vai Chama o imperador Caiu costa E porró de periferia Tudo parecia Mas não era um sonho Todo era real Tá bom Quando toco Seus lábios Giram o mundo Mas parece Tudo so Vai me tocar Você existe Eu vou me entregar Numa noite Que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar E o meu coração Vai ser só seu Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Ô minha linda bela E já faz muito tempo Porque eu não sei o que Marcelo Sidson Tá aqui com a gente O homem da tribo Esporte Agora tá certo Tempo que eu não sei o que amar Ô minha linda bela E já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Ô minha linda cinderela Ganho costa Elias Bonquipel Banda 007 Meu coração te procura Olha quem tá na área Júlio Caranã Acabou de chegar Bora Júlio Seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí Que eu sou Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí Qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Por ela enfrenta o sol Ô frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Por ela enfrenta o sol Ô frio Em Acapulco ou num barril 007 Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí Que eu sou Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí Qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Por ela enfrenta o sol Ô frio Em Acapulco ou num barril DJ Paulinho Boy O DJ da seleção musical perfeita A mãozinha Simplesmente romântica Não sou de fazer ameaça Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar Essa moça da porta Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se a gente ficar É menos uma solteira Nesse mundo Menos um vagabundo Você decide a minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você decide a minha boca Ou a do litrão Juro o cara Não tá lá E não tá xixi o gambeiro Minho boy O covarde A saudade Vamos lá Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigada amor Obrigada amor Obrigada amor É com o Marcelino Das lagas já na área Vamos lá Marcelino Te amei Foram tantos planos Que a gente fez Aí me toca Eu acreditei 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 Agora vem de Daqui a pouquinho Já tem o rock no Os irmãos Cadê bem boy Detonando As chatuais Pra galera né Vamos lá Com o seu amor Eu quero ir Quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Me perdoa amor Se um dia eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Então fica O parceiro Busch E a primeira dama Aqui para Busch Então fica DJ Paulinho Boy Pra sua saudade Calma que eu vou rodar Mais três Mais três da saudade Ouço o ritmo é outro Mas a gente Vai encaixar umas quatro Aqui Aí o beijo Se acha graça Eu acreditei 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 Devemos sim gente Aproveitar cada momento Cada suspiro de vida Porque o dia de amanhã Deus a pertence Então cara Uma coisa que eu posso te falar Em primeiro lugar Peça perdão a Deus Todos os dias E acima de tudo Vive intensamente Porque o dia de amanhã Deus a pertence Hoje a gente está Em cima dessa terra Amanhã a gente não sabe né Muito triste aí A partida Digamos assim Premeditária Uma partida prematura Aí da cantora Maria Mendonça Uma cantora promissora Muito jovem ainda Que vem arrebentando aí Buscando seus faces E hoje veio a falecer aí Num trágico acidente Tá bom Aqui fica nossas homenagens Não só nossas homenagens Como nossas confedências Também tocando uma música dela aqui Para abrir esse espaço Então devemos aproveitar cada momento Cada situação Porque o diabo de amanhã A gente não sabe né É Já tá ficando chato Aí já chato Sabe por você Prepara que eu já tô Me preparando Enquanto você tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho Eu sei de cor Se eu não me engano Agora vai me deixar só Aqui fica nosso Aqui fica nosso Os homenagens E os nossos sentimentos Aí todos os fãs familiares Pra registrar na nossa gravação Hoje né Se o que dói em mim Eu quero ouvir Deixa Deixa Vai deixando a gente Pra outra hora Vai tentar abrir a porta Desse amor Quando eu tiver jogado A chave Só Deixa Vai deixando a gente Pra outra hora E quando se der conta Já passou Quando olhar pra trás Já foi vós Que coisa mais linda Eu quero ouvir vocês Bem alto assim E todo esse caminho Eu sei de cor Se eu não me engano Agora vai me deixar O segundo passo É não me atender O terceiro É se arrepender Se o que dói em mim Doer Se em Você Então Deixa 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 Vai deixando a gente Pra outra hora Vai tentar abrir a porta Desse amor Quando eu tiver jogado A chave fora Vai deixar muita saudade Com certeza Mas acima de tudo Fica a sua obra As músicas internalizadas Afinal de contas São músicas lindas De letras Inesquecivas Que para sempre Vão estar marcado em nosso coração Assim como muitos cantores Se foram Né gente Mas Era de uma forma Muito prematura Muito nova ainda Uma estrada longa A vida é assim gente Por isso eu falo Aproveita intensamente O dia de hoje Porque o dia de amanhã A Deus já pertence Bora tocar quatro Dessa aqui Só quatro Só quatro Bora que daqui a pouco Tem o Rock No Vê se toca De identidade um pouquinho Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra me satisfazer Esquecendo até De lembrar É assim numa relação A gente muda E acaba esquecendo da gente Sou mais eu E vivo Mas porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso Por isso eu penso Desse jeito Eu não vou mudar Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida Já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser Vai ter que me aceitar Pop Saudade Do jeito que sou Não queira me mudar Pop Saudade 3D Cansei de mim DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Obrigado Obrigado Mojés Pelo apoio aí também Dando esse apoio Pra gente mandar um abraço Pra galera aí Obrigado Mojés DJ Paulinho Boy Como eu falei né gente As vezes a gente dá tudo numa relação Faz tudo pra pessoa que ama E esquece da gente É Existem muitas situações assim A pura verdade Por aí Uma estrela lá no céu Me disse Que você não vai ficar comigo Nessa história eu não acredito Já que eu não sou tão ruim assim Faço tudo que você me pede Eu as vezes esqueço até de mim Na verdade tudo que eu mais DJ Paulinho Boy É saber que você tá feliz Por você Por você Por você Eu faço tudo Eu faço tudo Tudo pra te ver Eu feliz Por você Por você Eu faço tudo Alô negão da catapulta Ele tá feliz Uou 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 Aí Pijimidoga Daqui a pouquinho tem o rock no Os irmãos Cadê Pim Boy Vão botar tudo embaixo É mesmo Quando eu estou sem graça e triste É porque você está distante Mas se você chega muda tudo É só você dizer que me ama Faço tudo que você me pede Eu as vezes esqueço até de mim Na verdade tudo que eu mais DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Eu sou feliz Por você Por você Eu faço tudo Tudo pra te ver Feliz Por você Por você Eu faço tudo Essa não Comparte Me sei Me sei Me sei Pra onde olham teus olhos Eu não sei Só sei Só sei Só sei Só sei Que te queria ao menos A Mila A Mila Mas Málvora Lá de Augusto Corrêa Tá na área Obrigado a Mila É família né Não me vê Pareceu só um pedaço aí Família Mas Málvora Sua origem Não me vê Olha o Tiaguinho O nenê da galeria E também o Júnior da moto O homem da moto E também o Charlie né Moisés está com a gente Moisés Também o Evandro Evandro Flá Do Flamengo é Eu queria te abraçar E sentir Aproveita a dança Garradine Me sei Me sei Me sei Pra onde olham teus olhos Eu não sei Só sei DJ Paulinho Só sei Que te queria ao menos Uma vez Pop Saudade 3D Pop Saudade Pop Saudade Empresário Nauro Pescados Também está aqui com a gente Olha amanhã Tem Pop Saudade Completinho Estrutura completa Na fila de São Pinto Salinas Décimo segundo festival Do Takaká Domingo Tem Pop Saudade No Pato Márcio Nosso clube E a estrela do DJ Luna Saudade Me diz Tanta ternura Eu queria Se abraçar E sentir Essa Dossura Me sei Me sei Me sei Me sei Pra onde olham teus olhos Eu não sei Pega mano Tu tá muito mais Só sei Meu amigo Valtino Da Aventura Boutique Aí dos empresários Fortes Que te queria ao menos Da região Que do valor Alô Valtino Alô Popó da Baneira Que te queria ao menos Uma vez Agora eu tava nem Reconhecendo o Valtino Aí Beijo Aí Pediu mano Assim Pra fechar a sequência Eu sei Ficou no seu quarto Ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Eu lembro que ele estava inteiro Enquanto existia ilusão Tô ligando agora Só pra te avisar Que por seu amor Eu não vou mais chorar Estou apaixonado Por um outro alguém Você sentirá Que eu posso ser De outra Pessoa E agora Tarde demais Eu já refiz Meu caminho Tarde demais Você já perdeu Meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais Segura DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Parabit Bidoka Lembro que ele estava inteiro Ei Bidoka Toma o Deus Certo DJ Paulinho Boy Obrigado meu parceiro Ariel Hoje trazendo o DJ Paulinho Boy Aqui do Terraço dos Javecos É uma honra É um prazer muito grande Tocar pra vocês Já já tem o rock Os irmãos Cadê Bem Boy Pra fazer a onda Aqui ó Paulinho Boy Fazendo uma pastoração De esse aos Obrigado também DJ Sávio DJ Moisés Explosão Ele tá só na manha Aqui meu irmão Olha aí DJ Paulinho Boy Tarde demais Tarde demais Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais A Bidoka A Bidoka Alô Pitch e Bidoka Bora esquentar uma joelha Bora Que tal Que tal Que tal Dança Balancinha Só na produção Essa música aqui Em ritmo de eletro Meu irmão Essa música tem mais de 40 anos Mas ficou muito firme Na versão eletro Alô Jafiro Latidor Sente Esse samba quente Que é muito legal É super pra frente É bem genial Embalo como este Só quem vai curtir Quem não se machucar Quando deixa Então vem Bom terraço Vem DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Bora pra graça Esse é o famoso 16 toneladas Carmelho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Everybody is going to the party, have a real good time, dancing in the desert, blowing up the sunshine. Everybody is going to the party, have a real good time, dancing in the desert, blowing up the sunshine. Everybody is going to the party, have a real good time. DJ Paulinho boy, DJ Paulinho boy. Everybody is going to the party, have a real good time. Everybody is going to the party, have a real good time. Tchau, tchau. 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 A gente vai lá Do you think you're better off alone? Do you think you're better off alone? Do you think you're better off alone? I don't wanna say I'm sorry Cause I know there's nothing wrong Cause I need you As musas sem limite estão na hora Olha quem tá com a gente Que é o Vitás Que é o Vitóris De Augusto Correia Já, já tem um ser bom Música 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 É mais uma do DJ É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco A família maslógora de Augusto Corrêa Tá aqui com a gente também, obrigado, valeu Alô, Príncipe Doga Dê Doga, chega aí, chega aí O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raio estresse, comigo ela esquece Imagina se ele souber Que sou eu que tô tirando o seu estresse Os irmãos já se preparando, cadê bem boy? Já já o bagulho vai estourar Vai, vai, vai Chama É um piseiro apaixonado do Guga É mais uma do DJ, já sabe Simba Eu ouvi, Brasil Oh, você O meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer Seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta neném Volta neném Se não for você Diferente de tudo Diferente Ei, minha autarquia Olha aí quem chegou O berço E toda a equipe só zebra Pense num cara É gente boa É ou não é, Doquinho? É sim Então Volta neném Já já os irmãos Cadê bem boy Quer agradecer também O carinho especial DJ Moisés Explosão Moleque arrebentou DJ Sábio Já tá ali Pela lideração Sábio Prepara uma cena Do reggae E do ir Disseram que tu arrebenta Na pilox É Daquela sentadinha O cara é mil E mantinidade O toque Faz iluminação E o país Não quer ser ninguém Fica na portaria também Pegando o cheiro Erra Daquela sentadinha Que tu tem Vamos lá Mais uma sim Pra detonar A gente vai tocando Bota na pressão Vai Tarcísio da Cordeon E DJ Ives Sete DJ Ives E Tarcísio da Cordeon Diferente de tudo Égua DJ Iluminador Produtor musical E corno Lá já tá falo Égua Pelo amor de Deus Não Não Ela tá encostando Erra Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando Logo a localização Vamos lá Hoje vai ter festa No colchão E olha aí Ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido DJ Paulinho Boy Ela dispensa baladas Amiga Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Quero agradecer aí Chama Para meu DJ O parceiro Muriel Hoje trazendo o Paulinho Boy aqui A gente vai fazer uma sequência de reggae aqui Pra se distinguir da gente E os irmãos chegam pra detonar essa parada Obrigado pelo Lá do Caetê Olha a cena do reggae Olha aí Vai chame É louro Até o cara que tá sentado na cadeira Dança essa música aí É uma bela DJ Paulinho Boy Essa não covarde Essa não covarde Essa não covarde Música Música DJ Paulinho, vai! DJ Paulinho Boy Obrigado meu parceiro, obrigado Benso, pelo apoio sempre, abraçado também meu grande amigo Valtinho Aí da Ventura Boutique, todos os empresários aqui da região também, que a gente tem um carinho de especial Alô Valtinho, alô Bicho me toca, não esquece de mim Bito, agora não esquece de mim E aí meu DJ, tudo beleza? Já tá tudo ok por aí meu DJ? Beleza, então vou tocar mais dois reggae aí Vamos lá! DJ Paulinho, vai! 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 AJ Paulinho, vai! Para sua saudade ter muito mais emoção Essa não covarde Ganou! Tudo preparado, meus jorninhos? A gente vai fazer essa sequência de reggae Pra vocês chegarem arrebentando também Os caras também que vêm fazendo o trabalho belíssimo A gente vem só observando lá de fora Sabe, os irmãos Também o Moisés e o Luzão sempre Comandando essa área aqui de Bragança Obrigado aí a toda essa galera pelo carinho Eu sou muito bem recebido também Pela DJizada aqui de Bragança Diga de passagem, tá bom? Não mora, né, Tolã? DJ Paulinho Boy Pai Chávio Viu, uma tiridade Pai Chávio Pai Chávio Tudo ok? Tudo ok? É, o que você está desconsiderando o nego O nego é cabeça de gelo O nego é cabeça de gelo, esse bicho tá desconsiderando o nego O nego é cabeça de gelo Eu não vim pra me curvar, eu vim para conquistar Eu não vim pra me curvar, eu vim para conquistar Fogo na Babilônia 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 Pitch me toca na farmácia, eu não me demociono Obrigado Marcelo Muriá O estrangeiro do Paulinho Boy, obrigado DJ Paulinho Boy O covarde da saudade DJ Paulinho Boy O covarde da saudade DJ Paulinho Boy Coming from the old house Coming from old house It's a reggae at the best It's a reggae at the champion And we pay Ascente o pra não é fumar Ascente o pra relaxar Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Eu não vim pra me curvar, eu vim para conquistar Eu não vim pra me curvar, eu vim para conquistar Esse fim está desconsiderando o negócio Esse fim está desconsiderando o negócio O negro é a cabeça de gelão DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy